Temos cabras, quando o amor não conhece idade, nem que seja preciso fazer uma lista de coisas para que ninguém se esqueça, nem de amar, nem de fazer plásticas em casa, com o que houver na dispensa. Isto foi o título desta edição. Ou seja... O homem que mordeu o cão. Não há guitarra. Não, mas devo dizer que consta que mulheres se despiram ao som da primeira edição de hoje do Homem que Mordeu o Cão. Eu tirei um sapato. Comprovando. Sim, sim, sim. Eu ia levando com o teu sapato na tola. Isto comprova a teoria científica de que uma guitarra e a canção More Than Words dos Xtreme... Não foi por causa de More Than Words, foi por causa da tua interpretação do computador minimalista. O... Eu nunca me lembro do nome dele. Espera. Não procures. Inventaste o nome. Não procures aí. Não está escrito. Reiner Ansleren. Bom. Isto tinha de acontecer. Uma coisa de que gostamos de falar nesta rubrica é de cabras que gritam como pessoas. Temos acompanhado esse fenómeno arrebatador. E até já passámos aqui versões de canções artilhadas com os gritos de cabras que gritam como pessoas. Se bem se lembram, passámos versões cabras de Bon Jovi, de Daft Punk, por exemplo. Como é evidente, mais tarde ou mais cedo, alguém tinha de deixar uma coisa como esta no YouTube. Ontem fui ao estalho do Ribeiro. E eu vi como um estilo de baile do Pónei. Agora, 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 tu tens cavalo na comida. Agora, 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 agora Sim, Vasco Um dos teus hitos foi devidamente cabrado Alguém fez a cuti-dicha De cavalos na comida Na Austrália Espera aí, eu devia dizer Quem é que foi o autor disto Olha que realmente Mas tens aí o nome? Deve ter, mas agora se procuro Deixe as pessoas aqui penduradas à espera Já disse Está bem, a gente já diz Na Austrália, 30 anos de diferença Não impediram o amor entre um homem e uma mulher A senhora tem mais 30 anos do que ele Claramente ela gosta deles gaiatos E com o sangue na guelra, que maluca Ah, ela tem 106 anos e o rapaz novo 73 Isto aconteceu num lar Na entrevista que deram a um jornal local Dizem que o que fez as faíscas surgir Foram os beijos roubados Eu acho cheiro isto dos beijos roubados São aqueles beijos que são dados de surpresa Acho que foi extremamente arriscado Vou apanhar de surpresa com um beijo Uma senhora de 106 anos Uma vez que o susto pode ser fatal O que é certo é que Ela gosta de homens mais vezes Só que não há Sim Coitada Já procurou Não tem hipótese nenhuma O que é certo é que o senhor Crawford E a senhora Marjorie é merda Hã? Ela não chama assim Como é que ela chama? É merda É merda Ela chama-se como? É merda Elas estão muito felizes um com o outro E ela diz ao jornal Foi como se derretêssemos um no outro O que soa meio poético Meio assustador Sobretudo entender com o teu apelido Esta notícia é merda Listas Listas de coisas para fazer Não adoram listas de coisas para fazer Adoro Eu sou grande fã Sobretudo de apagar as coisas que já fiz Há qualquer coisa de compensador Um certo Não é um V Qual é a coisa de compensador E teria um fã em pôr o certo Ou arriscar Ou apagar uma linha Numa lista de coisas Que tínhamos para fazer Mesmo quando eu estou de férias Faço listas de coisas para fazer Só para sentir a realização pessoal De apagar cada linha Helder Silvestre Helder Silvestre Apagar cada linha Helder Silvestre Helder Silvestre foi o autor da Goat Edition De Cavalos na Comida Bom Eu assustei-me Pensei que ele tinha na todo list dele Fazer Helder Silvestre Não, não, não Pois, pois Eu nas férias faço listas de coisas para fazer Mesmo quando não tenho nada para fazer Em férias os tópicos mudam um bocadinho Coisas do género Coçar a nádega esquerda Coço Risco Bom Em Pensilvânia Uma lista de coisas para fazer Terá ajudado a tramar A mulher que a fez Uma jovem de 21 anos Que foi apanhada a conduzir Sob o efeito de qualquer coisa E que parecia não estar exatamente neste planeta Tanto assim que Ela chocou contra a traseira De um carro De um pensionista de 76 anos Ou seja Mais um potencial jovem namorado Para a senhora é a merda A polícia encontrou Um post-it no carro Com a lista das coisas todas Que ela tinha previstas para esse dia A lista de coisas para fazer nesse dia É capaz de ser a mais espetacular lista de coisas para fazer De sempre O papel dizia o seguinte Comprar peito de frango Salada de batata Pepsi Chanax Cocaína Ai que postura Relaxantes musculares Ficar pedrada Salada de batata Há pessoas que realmente metem-se com cada coisa Por favor Pelo menos uma das coisas da lista Ela tinha feito A minha grande curiosidade É de se comprar um peito de frango Bom Eu gostava de vos falar De uma senhora coreana De 48 anos Chamada Pendur Mioku Sério O que é que se faz? O que é que se faz? Tu hoje inventaste os nomes todos Diz, diz, diz São nomes reais São nomes reais O nome da senhora é assim Vamos lá Temos condições Não digas mais Vou ter que dizer Pendur Mioku É conhecida por ser a mulher mais feia do mundo Para começar pelo nome O nome já diz tudo Mas ela tem muita culpa disto Porque desde os 20 itais Que ela vive obcecada Com cirurgia plástica E já perdeu a conta A todas as que fez A coisa deu para o torto Quando encontrou um cirurgião Que, diz a notícia Lhe forneceu um estoque de silicone De modo a que ela pudesse Na sua própria casa Colocá-lo O que é um Faça você mesmo O que é caseiro Mas eu julgava que na cara Se punha Botox Não é silicone? Não sei Eu não sei Mas esta notícia Falava silicone Silicone na cara Uma pessoa fica com uma espécie de mama na cara Estranhíssimo A coisa deu definitivamente para o torto Quando o silicone Ou o Botox Ou seja o que for Que o médico deu a esta senhora Acabou E esta senhora Pendur Mioku Decidiu enverdar Por uma receita caseira A senhora Salada de batata Sim Sim Isso teria sido bonito A senhora Pendur Mioku Achou boa ideia Injetar na cara Óleo de cozinha Porquê? Não faço ideia Mas ficou fula Suponho que ela Agora está Eu suponho que ela tenha aberto a dispensa E tenha pensado Ora bem O que é que resulta melhor Para fazer plásticas caseiras Isto no fundo é plásticas caseiras Tipo Filipe vai com Deus Não é? Tipo fazer com o que se tem em casa Quase é? Sim Ela dispensa aberta Farinha não Arroz também não Bolacha Maria Não Isso é que vai ser estranho Olha isso fula Fula na fuça Agora Pendur Mioku Parece um Shrek Mas para isso tudo bem Agora imagina que essa senhora Entra numa dinâmica Daniela Mercury Com a outra senhora Imagina o apelido Silva? Os melhores apelidos de sempre Nesta edição do Homem que Mordeu o Cão E outras histórias com o Nuno Markle Imagina uma firma de advogados É Merdi Mioku Só agora ligou Isto não é Bardagisse Isto são nomes de pessoas que existem São os apelidos Uma senhora australiana Chamada Marjorie Emerd E uma senhora coreana Chamada Pendur Mioku Bagui Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti